E já está disponível o resultado do Enem 2021. Saiba agora como usar a nota para ingressar na graduação. Pois é, Eliari, para trazer todas essas informações, eu vim aqui até a área 2 conversar com o professor Alexandre Ribeiro, ele que é o coordenador da comissão de vestibular aqui da PUC e vai nos esclarecer tudo isso, professor, porque boa tarde, obrigado pela participação aqui no PUC Acontece, porque o senhor traz uma notícia muito boa para esses jovens que prestaram o Enem. Eles agora, então, podem utilizar esta nota do Enem para ingressar na universidade, na PUC, e ainda nesse semestre? Como é que é? Conta para a gente. Sim, é importante ressaltar que o aluno que ainda não ingressou na universidade pode entrar na universidade de ponta, ainda no primeiro semestre de 2021, utilizando a nota do Enem. Então, as pessoas que acabaram de receber a nota do Enem, podem se inscrever no site da PUC Goiás, em www.pucgoiás.edu.br, estude na PUC, seleciona lá a inscrição no vestibular, faz a sua inscrição e já entra agora no final de abril. Bom, professor, então o procedimento é esse, se ele tiver interesse, é entrar e proceder dessa forma. Ou, nesse primeiro momento, há necessidade de apresentar alguma documentação? Nesse primeiro momento, nada, só preencher a ficha de inscrição, colocar o ano de realização do Enem dele lá, basta isso, com o seu CPF nós consultaremos o site do Inep e buscaremos as notas desse candidato. Professor, e a PUC oferece muitas modalidades para que o jovem possa ingressar na universidade, né? Inclusive, tem outras modalidades, como, por exemplo, a bolsa, né, de 50%. Conta para nós aí como é que é isso. Nós temos o vestibular social. São 24 cursos que são oferecidos com bolsa de 50% para o aluno que for aprovado no vestibular, basta fazer a inscrição lá, selecionar vestibular social e, sendo aprovado, ele vai pagar apenas metade do valor até o final do curso. Esse vestibular, ele é para os alunos que têm renda per capita não superior a um salário mínimo e meio. Ou seja, pega a renda da família, soma a renda de todos, divide pelo número de pessoas do grupo familiar. Esse valor não superando um salário mínimo e meio, essa pessoa vai ter garantia de desconto até o final do curso. Então, quer dizer, tem muita chance aí de entrar na PUC, né, professor? Não pode perder a chance de entrar numa universidade de verdade, uma universidade de ponta, que oferece aos seus alunos qualidade de ensino, boa formação, iniciação científica, acesso a convênios internacionais. Então, ninguém pode perder essa oportunidade. Se o aluno estiver parado em casa, esperando o momento certo, este é o momento de fazer a diferença. Obrigado, boa tarde. Obrigado. Bom, então é isso, pessoal. Muitas oportunidades aí para você ingressar na PUC. Vem para cá. Música 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 Música